Música Francisca tem 70 anos e tem passado por muito sofrimento Música Ela mora nessa casa inacabada, sem telhado, que está coberta com lona Nossa, que é igual um forno, dia a dia, dia a noite é um gelo e a gente tem o agasalho para frio A água e a energia são emprestados de um vizinho É assim que ela, dois filhos e dois netos de 14 e 9 anos sobrevivem Música Isso aconteceu na mesma época em que ela havia pegado o empréstimo para dar de entrada nesse lote E aí, dos 1.212 reais que ela recebe de um auxílio doença 800 são descontados para pagar o empréstimo e a prestação do lote Ou seja, Francisca e os outros quatro moradores da casa precisam sobreviver com apenas 400 reais Dinheiro que não dá nem para comida Eu faço o almoço, aí o que sobrar, tem vezes que eu janto, outras vezes eu não janto, só eles Francisca está há dias passando mal durante a noite, porque dorme com fome Eu não dormi a noite tonta, tonta na cama, porque se eu faltar o leite para mim, fica uma fraqueza na cabeça Há mais de dois meses a Francisca não vê a geladeira cheia E é assim, ó, que tem aqui basicamente água Um restinho de leite que não dá meio copo Aqui tem um suco que eles bateram, que é da casca do abacaxi, que eles reaproveitaram a fruta, né? Ela inteira Um pouquinho de arroz aqui nessa panela, que é o que vai ser o almoço deles e só tem isso Um pouquinho de molho de extrato de tomate, um outro molho aqui E aqui no congelador, mais água e também as cascas do abacaxi, porque eles reutilizam a fruta na integralidade Para aproveitar o máximo, porque aqui é tudo assim, muito pouco A carne faz uma semana que eles não comem nenhum tipo de proteína E aqui, uma vez na semana, já é muito Para eles comerem uma carne, um frango ou até um ovo No dia a dia, é só arroz e feijão É arroz e feijão E alguma vez compra aquele frango temperado, que é mais barato Os netos precisam comer na escola durante a tarde, porque sabem que em casa não vão encontrar o que comer Tem noite que nós não comemos nada Quando a Francisca ainda tinha a ajuda do filho para pagar o aluguel Ela conseguia juntar um dinheirinho todo mês para erguer a tão sonhada casa Só que depois que o filho desapareceu, o dinheiro ficou curto e ela não consegue mais comprar material de construção Então as paredes ficaram assim, todas inacabadas E é um grande sonho dela poder ter essa casa toda do jeitinho que ela sempre quis Com as paredes todas rebocadas, com o telhado, com o piso e com um banheiro digno Para ela conseguir tomar um banho em dias quentes e também nos dias frios Porque lá não tem nada para o banheiro O rapaz emendou uns canos lá, mas que esses canos emendados não vai prestar E aí vocês tomam banho de que jeito? Como é que é? Com a caneca, leva um balde Francisca precisa de tudo para construir a casa do jeito que ela sempre sonhou E ela até já imagina a cor Acho bom o verde Acho bonito o verde Você quer que a sua casa é verde? É Esperança Esperança por dias melhores E o que a senhora está precisando? O que a senhora precisa? Hoje a gente é a telha, a madeira, o cimento para acabar de subir Aquela areia também não vai dar Os dois filhos da Francisca estão desempregados e em busca de trabalho na área da construção civil e serviços gerais Além disso, o neto de 14 anos e o outro de 9 não tem roupa nem material escolar Eles precisam de tudo Ninguém quer uma situação dessa E nem eu desejo para ninguém E nem eu desejo para ninguém